Olá, uma jornada nas estrelas na vida real. Cientistas trabalham num projeto que pode tornar a aventura do Capitão Kirk, da equipe da nave Enterprise, numa realidade. Você consegue imaginar uma aventura de 100 anos pelo espaço interestelar a bordo de uma única nave? Se depender da imaginação dos homens da ciência, isso será possível. Mas quem quiser conhecer um pedaço desse planeta e de outros, pode fazer uma viagem de apenas algumas horas aqui na Terra. Bem, digamos que é quase uma viagem espacial. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente! Será que um dia a ciência vai ultrapassar a ficção quando se trata da conquista do espaço? Se depender de um grupo de cientistas empenhado em planejar uma viagem de 100 anos de duração pelo espaço interestelar, a resposta é sim. Não por acaso, o projeto se chama Jornada nas Estrelas 100 anos, lembrando as aventuras do Capitão Kirk e sua equipe, a bordo da nave Enterprise, de enorme sucesso no cinema e na televisão. Na vida real, um grupo de cientistas liderado por Jack Sarfate, da Universidade da Califórnia, trabalha no projeto de uma viagem interestelar sem data para retorno. Basicamente, Sarfate e sua equipe planejam uma nave autossuficiente em combustível que possa cruzar o universo, atravessando as diversas constelações e indo muito além do sistema solar. Denominado The 100-Year Starship, o projeto já tem apoio da NASA e da Agência Militar para Pesquisa de Defesa Avançada, DARPA, na sigla em inglês. Além de projetos voltados para o setor militar, a DARPA aposta em outras iniciativas. Por exemplo, a agência participou da expansão da internet em escala mundial e também da criação dos sistemas de navegação de satélites, hoje utilizados pela maioria dos países que enviam naves ao espaço. Para aqueles que consideram a ideia de viagens interestelares uma espécie de delírio, David Nieland, representante do projeto 100 Anos, na DARPA, lembra que a agência já esteve por trás de inúmeras inovações tecnológicas dos últimos anos, algumas das quais não tinham nada a ver com a pesquisa espacial. O iPhone que você leva no bolso, afirma Nieland, nasceu de pesquisas feitas pela DARPA nas décadas de 70 e 80. Ele também gosta de lembrar uma história de Werner Von Braun, o famoso cientista que ajudou a desenvolver os projetos espaciais dos Estados Unidos. Von Braun dizia que, como cientista, mirava as estrelas, mas às vezes acabava acertando Londres. Ele se referia ao fato de que foi o responsável pela criação dos foguetes V2, utilizados pela Alemanha nazista na Segunda Guerra e que, em determinados períodos, caíam como chuva sobre a capital britânica. O projeto é usado, para dizer o mínimo, enviar a Marte um foguete do tamanho de um prédio de 80 andares. O projeto Orion é um dos mais desafiadores já planejados na conquista espacial. A maior dificuldade é vencer a enorme distância entre a Terra e Marte e garantir o retorno da nave com o mesmo combustível, já que o reabastecimento lá seria impossível. O ponto de maior aproximação entre a Terra e Marte gira em torno de 60 milhões de quilômetros. Mas essa distância pode passar de 300 milhões, dependendo da órbita dos planetas. Para chegar até o planeta vermelho, os cientistas que integram a chamada Iniciativa para Estudos Interestelares desenharam um foguete do tamanho de um arranha-céu. Um dos responsáveis pelo projeto, o engenheiro e físico Kelvin Long, admite que as pessoas que trabalham com ele não vivem no mundo atual, vivem no futuro. Há uma grande diferença entre enviar uma sonda de pequenas dimensões e um foguete do tamanho de um prédio de 80 andares. Além disso, o combustível deve ser suficiente para trazer o foguete de volta à Terra. Antes da viagem à Marte, a missão Orion poderá executar outra que parece inspirada na ficção. Capturar um asteroide e lançar uma sonda tripulada sobre ele. Há mais de 40 anos, robôs têm estudado o planeta vermelho. No passado, Marte teve condições para abrigar vida e as futuras explorações podem desvendar evidências, respondendo um dos principais questionamentos da humanidade. Existe vida fora da Terra? Para isso, a NASA está trabalhando no desenvolvimento de capacidades necessárias para o próximo passo. Enviar seres humanos para um asteroide no ano de 2025 e para Marte, em 2030. O primeiro passo da trajetória para essa exploração começa na Estação Espacial Internacional. É lá que muitas tecnologias e sistemas de comunicação fundamentais para as missões são testados. Além disso, no local são realizadas pesquisas científicas. Como parte dos preparativos das viagens previstas para o Orion, será enviada uma missão robótica, que vai capturar e redirecionar um asteroide para orbitar a Lua. Ele, então, será explorado pelos astronautas da nave Orion, que voltarão para a Terra com amostras. Esse procedimento ajudará a NASA a testar novos sistemas e capacidades, como, por exemplo, a propulsão elétrica solar, que tem como uma das funções levar parte da carga da missão tripulada para Marte. A expedição com pessoas depende totalmente do Orion, a máquina mais sofisticada a ser enviada para o espaço em 40 anos. Com ela, o homem poderá ir para fora da Terra mais rápido que nunca. Para completar, diversas sondas robóticas já estão posicionadas no solo e na órbita de Marte, fornecendo todas as informações necessárias sobre o planeta e preparando o terreno para a missão tripulada. Esses estudos vão possibilitar o teste de novas tecnologias, que podem ajudar os astronautas a viver e trabalhar em Marte e voltar com segurança para a Terra. Atualmente ainda não dá para dizer alguma coisa como passei este final de semana em Marte ou no próximo feriado pretendo ir para a Lua. Mas a sensação, segundo os cientistas, pode ser próxima disso. Trata-se de um roteiro turístico aqui na Terra por lugares muito semelhantes aos existentes lá fora. O catálogo de ambientes análogos planetários foi criado por cientistas da Agência Espacial Europeia, a ESA, e reúne 30 lugares aqui na Terra que parecem ambientes de outros planetas ou satélites. Escrito no estilo dos tradicionais guias de viagens, esse trabalho permite que os turistas visitem determinados locais onde podem ter a sensação de uma viagem espacial. Por exemplo, para quem sonha em conhecer Marte ou a Lua, os cientistas sugerem uma viagem até Tenerife, nas Ilhas Canárias. Nesse território pertencente à Espanha, o vulcão Teide oferece uma boa analogia visual e geográfica com Marte. O mesmo acontece com as crateras formadas pelo impacto de meteoritos no Arizona, Estados Unidos, ou na região de Rio Tinto, na província espanhola de Huelva. As planícies geladas da Antártica e os geysers da Islândia são semelhantes aos existentes em Encelados, a lua de Saturno. É claro que os cientistas europeus e norte-americanos não buscaram esses locais com fins turísticos. O guia foi produzido para antecipar situações encontradas em missões espaciais e para testes de instrumentos. O deserto do Atacama, no Chile, foi usado em experimentos de um veículo de exploração da Agência Espacial Europeia, que mais tarde foi campo de testes do Jeep Rover, da NASA. Esses exercícios permitem que engenheiros e físicos avaliem as condições de terreno que serão enfrentadas e quais as características que o veículo deve ter para superar desníveis e recolher amostras. Pela primeira vez na história, os cientistas registram o momento exato do nascimento de um novo satélite, uma lua de Saturno que começa a se desprender de um dos anéis externos daquele planeta. A imagem foi captada pela sonda Cassini, que realiza a missão conjunta entre a Europa e Estados Unidos e foi recebida pelos pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato de Passadena, na Califórnia. Batizada de Pig, a nova lua é pequena, tem apenas um quilômetro de diâmetro e acredita-se que é formada de gelo. Segundo o maior planeta do Sistema Solar depois de Júpiter, Saturno também fica na segunda colocação em número de luas, enquanto tem 62. Se esta, que acaba de nascer, não desaparecer no Universo, o número vai passar para 63. Visto por muitos como uma obra de arte exposta no espaço, Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, enquanto a Terra é o terceiro mais próximo de nossa estrela maior. Todos os planetas gasosos têm anéis. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm anéis. Os de Saturno são exuberantes, são os mais conhecidos porque são os maiores e mais brilhantes. Do que são os anéis? Do que os anéis se compõem? Todos os anéis dos planetas gasosos se compõem basicamente de gelo, de material de água com impurezas, ou que os astrônomos chamam de gelo sujo, porque é exatamente isso, é água com impurezas, com um pouco de poeira. Ora, como os anéis giram, eles não são estáticos, então é bem razoável que pedaços, porções de gelo do anel colidam umas com as outras. Ao colidir, pode acontecer pelas próprias propriedades do gelo, desse material e colando um no outro. Por turbulência, por um fenômeno muito, muito semelhante aos redemoinhos que a gente vê na atmosfera da Terra, às vezes próximo do solo, é muito comum a formação de redemoinhos. Esses redemoinhos podem induzir a formação de pequenos aglomerados de partículas de gelo, que vão se colidindo, vão colando umas nas outras, e daí é o que está acontecendo agora. Será que a mente humana é capaz de imaginar o tamanho do universo? Até os cientistas duvidam disso. O astrônomo Peter Edwards, professor da Universidade de Durham, na Inglaterra, responde, você nunca vai saber o tamanho exato do universo. Segundo ele, é impossível para a mente humana compreender a verdadeira imensidão do cosmo. Mas isto não impede os cientistas de tentarem medir a distância até as estrelas. Para se ter uma ideia, a estrela-mãe, que está mais perto do Sol e que também reúne em torno dela inúmeros planetas, é a próxima Centauri, que está a 40 trilhões de quilômetros da Terra. São números tão grandes que se tornam inimagináveis para o cérebro humano. E é por isso que os astrônomos adotaram outra medida de tamanho, conhecida como ano-luz. Essa medida equivale à distância que a luz percorre em um ano, em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O professor Peter Edwards explica. Se você imaginar a luz se movimentando ao redor da Terra em um segundo, nesse tempo a luz viajará ao redor da Terra sete vezes. A velocidade da luz leva a uma consequência curiosa quando observamos as estrelas. A luz do Sol leva em torno de oito minutos para chegar à Terra. Na essência, isso significa que estamos olhando para o passado. Vemos o Sol como ele era há oito minutos. O telescópio poderia ser comparado, portanto, com uma máquina do tempo. Estamos olhando para o passado. Quanto mais longe o corpo celeste está de nós, mais remoto é o passado que é observado. E é possível ver muito além dos planetas e estrelas que estão na Via Láctea. O objeto mais distante, que pode ser visto a olho nu, por exemplo, é outra galáxia, a chamada Andrômeda. Ela está localizada a cerca de 2 milhões e meio de anos-luz da Terra. Se imaginarmos um cenário inverso, em que estamos observando a Terra de Andrômeda, com um telescópio superpotente, veríamos a Terra primitiva, sem sinais de cidades ou civilizações. Os astrônomos sempre buscaram equipamentos cada vez mais potentes para tentar descobrir quantas galáxias existem pelo Universo. Até que, finalmente, os pesquisadores apontaram o telescópio Hubble para aquilo que parecia ser só mais um ponto comum do céu estrelado. Para ter uma ideia do tamanho da área captada, basta pôr um grão de areia na ponta do dedo e apontá-lo para o céu. A pequena parte do céu coberta por essa partícula é equivalente àquela fotografada pelo Hubble. E o que esse pequeno fragmento do Universo revelou foi fascinante. Cada ponto de luz captada nessa foto é uma galáxia, 10 mil delas em uma parte do céu equivalente a um grão de areia na ponta do dedo. Se essa pequena fração do Cosmo é como todas as outras, é possível saber quantas galáxias existem no Universo. O Universo visível contém pelo menos 100 bilhões de galáxias e em cada uma delas existem 100 bilhões de estrelas. Isso significa que existem mais estrelas no Universo visível do que grãos de areia na Terra. Para se ter uma pequena noção do tamanho do Universo do qual estamos falando, vamos usar justamente um grão. Imagine que a Terra é do tamanho de uma partícula de sal. Se esse fosse o caso, o Sistema Solar seria tão grande como essa catedral. Agora, imagine que o Sistema Solar tem o tamanho desse grão. Nossa galáxia, a Via Láctea, seria mil vezes maior que a catedral. E por último, se a Via Láctea fosse equivalente a uma partícula de sal, a catedral inteira seria todo o Universo. Daqui a pouco, Missão tentará provar a existência de vida em Europa, a Lua de Júpiter. E mais, asteroides provocam gigantescas colisões no espaço, mais fortes do que o impacto de bombas atômicas. A gente volta já. Se há um local no espaço extraterrestre que reúne condições para abrigar alguma forma de vida, é Europa, uma das luas de Júpiter. E os cientistas pretendem tirar essa dúvida o quanto antes. Europa é uma das quatro luas de Júpiter descobertas por Galileu Galilei. As demais são Ganymedes, Calisto e Iô. Por isso, são chamadas luas galiléias. Com um diâmetro um pouco menor do que a Lua da Terra, os cientistas acreditam que a Europa é um mundo oceânico, coberto por uma capa de gelo que protege o seu interior. Daí a hipótese de que lá dentro existam algumas formas de vida, semelhantes às existentes nos mares da Terra. As sondas Pioneer 10 e 11, enviadas a Júpiter em 1973 e 1974, fizeram os primeiros registros importantes sobre as luas do maior planeta do Sistema Solar. Depois, foi a vez das naves Voyager 1 e 2, lançadas em 1979. As imagens em alta resolução, enviadas pela Voyager 2, surpreenderam os cientistas. As linhas traçadas sobre a superfície de Europa, sem nenhum relevo topográfico, representam uma condição única entre os demais satélites. E podem indicar rachaduras na camada de gelo que cobre esta Lua, segundo a teoria mais aceita entre a comunidade científica. Até 2020, a NASA deverá ter pronta uma missão para investigar a Europa mais de perto. Mas a viagem até as proximidades de Júpiter é longa. A sonda Galileu, enviada em 1989, levou seis anos para chegar até lá. Maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, tem duas vezes e meia o tamanho de todos os demais planetas juntos, incluindo a Terra. Também possui o maior número de Luas, 67. A Europa é um objeto fascinante. A Europa é maior que a nossa Lua. De que se constitui a Europa? A Europa é um corpo rochoso, com uma própria Terra, com uma Lua, envolto numa camada muito grande de gelo. Uma camada muito espessa, uma camada que deve ter, segundo as sondagens, algo entre 10 a 20 quilômetros de espessura de gelo. Embaixo desse gelo tem água. Tem muitos e muitos quilômetros de água. E depois, mais para baixo ainda, tem o corpo sólido do satélite. A Europa é um satélite de Júpiter. Bom, então, lá embaixo tem água. Essa água está completamente encapsulada por uma crosta de gelo. O que que isso... Isso é bom ou é ruim? Ora, nos leitos dos oceanos da Terra, existem formas de vida muito, muito particulares que evoluíram próxima das chaminés dos vulcões submarinos. São formas de vida que não necessitam da luz do Sol, nem do oxigênio livre na atmosfera. Elas usam o oxigênio disperso na água e usam como fonte de energia, como fonte de calor, os vulcões submarinos. Existe a possibilidade de que no leito do oceano de Europa também tenha vulcões. Então, se tiver vulcões, a gente tem todos os ingredientes para a evolução da vida primitiva. Para alguns cientistas é apenas um primo distante, para outros um irmão gêmeo. Mas a maioria dos pesquisadores concorda que este novo planeta, descoberto fora do Sistema Solar, é muito parecido com o nosso. Batizado de Kepler-186f, ele é um pouco maior do que a Terra e leva esse nome porque foi localizado pelo supertelescópio Kepler. O mais interessante é que fica numa zona habitável em relação à sua estrela, assim como a Terra, que não está nem muito longe do Sol, o que a tornaria gelada, e nem muito perto, o que a deixaria quente demais. Esta posição também permite a existência de água. A estrela que lhe orbita, que pertence à constelação de Cisne, está situada há cerca de 500 anos-luz, o que representa várias vezes aquela entre o Sol e a Terra. O Kepler-186f está mais para um primo do que um gêmeo, mas guarda características muito semelhantes à Terra, avalia Thomas Barclay, do Centro de Pesquisas Ames, da NASA, autor do artigo publicado na revista Science, que anunciou a descoberta. É pela primeira vez que se descobriu um planeta semelhante à Terra, um planeta rochoso, no qual deve existir água na fase líquida. Água é um composto muito comum, talvez seja o composto mais comum do Universo. Por quê? Porque ela é composta por hidrogênio, que é, de longe, o material mais comum. O segundo material mais comum é o hélio, que não se combina com nada. O terceiro material mais comum é o oxigênio. Então, combinar oxigênio com hidrogênio, que dá a molécula de água, é muito comum. Tem água em tudo que é lugar. No sistema solar tem água nas luas dos planetas gasosos, tem água na Terra, tem água nas calotas polares de Marte, tem água dentro das carteras da Lua. Provavelmente, água é muito comum. Então, se a gente imaginar um ambiente em que exista água no estado líquido, como é o caso desse planeta, onde a água deve estar em estado líquido, de novo, lá estão todas as condições para a vida. A água está no estado líquido, ou seja, tem calor vindo da estrela, tem a composição química do próprio solo. Quem sabe? É uma possibilidade boa de que exista vida. Asteróides provocaram mais de 20 explosões no espaço extraterrestre na última década. Algumas delas, mais fortes do que a bomba atômica lançada sobre o Japão na Segunda Guerra. Os cientistas sabem que milhares de asteroides cruzam o espaço de um lado para o outro, de forma permanente. E, às vezes, eles acabam se chocando. Dependendo do tamanho de cada um deles, o impacto da colisão pode superar em dezenas de vezes a potência das bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945. As ondas magnéticas resultantes desses impactos vêm sendo registradas pela Organização do Tratado para o Banimento de Testes Nucleares, entidade internacional com sede em Viena. Para se ter uma ideia da potência dessas colisões, os cientistas afirmam que o meteoro que atravessou a atmosfera terrestre e caiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk, na Sibéria, em 2013, dando danos materiais e assustando a população, era apenas uma pequena pedra, comparada ao que acontece no espaço extraterrestre. Para monitorar o que acontece lá, um grupo de cientistas de vários países criou uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação B612, com sede em Mountainville, na Califórnia. Em 2018, esse grupo pretende lançar o primeiro satélite particular de longo alcance para além do espaço extraterrestre. A nave Sentinel levará um telescópio de raio infravermelho capaz de identificar corpos celestes a milhões de quilômetros de distância. Só no primeiro ano de atividades, espera-se que o satélite rastreie pelo menos 200 mil asteroides. Se algum deles estivesse dirigido para a Terra, haverá tempo suficiente para interceptá-lo com o foguete. Em instantes, astrônomos acreditam ter encontrado sinais do Big Bang emitidos há bilhões de anos. E mais, a pesquisa revela, muita gente ainda duvida de que a grande explosão que teria dado origem ao Universo aconteceu mesmo. A gente volta já! Astrônomos acreditam ter encontrado evidências que reforçam a teoria do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao Universo há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Os pesquisadores detectaram sinais deixados no céu por uma expansão ultra rápida do Universo que deve ter ocorrido frações de segundo após o Big Bang. Os sinais têm forma de fragmentos de luz, que são os mais antigos já detectados pelos telescópios. A descoberta foi anunciada por uma equipe de cientistas americanos que trabalham no projeto BICEP-2, que utiliza telescópios instalados no Polo Sul. Mark Kamionkovsky, físico da Universidade John Hopkins, é um dos cientistas que teve acesso aos dados e qualificou a evidência como espetacular. Há décadas, os pesquisadores vinham buscando sinais remanescentes da grande explosão ocorrida há bilhões de anos, que deu origem ao Sol, aos planetas e a tudo o que conhecemos. Embora aceitas pela maioria dos cientistas, as teorias sobre a evolução do homem e a criação do Universo ainda enfrentam resistência entre as pessoas que estão fora da comunidade científica. Para os adeptos da teoria da evolução, elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, no século XIX, não há dúvidas. O homem é resultado de uma seleção das espécies e de uma longa evolução, que se prolongou por bilhões de anos. Já o Universo, segundo a teoria mais aceita entre os cientistas, que é a do Big Bang, surgiu da grande explosão ocorrida há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Mas essas ideias ainda enfrentam resistência entre as pessoas que não pertencem à comunidade científica. Pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que 51% dos entrevistados não acreditam na teoria do Big Bang, e muito menos que a Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos. O mesmo número de entrevistados também discorda da existência de um aquecimento global. Mas a maioria deles, em torno de 60%, admite a ideia de que o fumo provoca câncer e de que o homem é resultado de um código genético existente em nossas células. O levantamento foi feito a pedido da agência de notícias Associated Press, uma empresa especializada em pesquisas GFK. Pedir o tamanho do espaço, desvendar possíveis condições de vida em satélites e planetas distantes, comprovar teorias referentes ao Big Bang. A cada pesquisa, as respostas do Universo surpreendem. Nos filmes de ficção científica, cruzamos os céus a borda de naves espaciais que despertam a imaginação de todos. Histórias alimentadas com o avanço dos estudos sobre o espaço que revelam informações cada vez mais precisas e inusitadas. Qual será o limite das descobertas científicas? Matéria de capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7h30 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri